Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves e vamos para mais uma dica anti-divórcio. Antes, eu quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando. Eu fico tão feliz ao saber que pessoas estão passando esses vídeos no pequeno grupo, na igreja, baixando no computador e mandando para amigos. Este é o propósito do nosso trabalho, alcançar o maior número possível de casais que querem viver uma vida plenamente abençoada por Deus. Hoje eu quero falar sobre votos que nós fazemos no dia do casamento. Você se lembra, se você é casado, se você é casada, do dia do seu casamento na igreja, quando um disse para o outro, prometo te amar. Com dinheiro ou sem dinheiro? Com saúde ou enfermo? Prometo te amar na bonança ou na tempestade? Você se lembra desses votos? Prometo te amar em qualquer circunstância? Os votos que foram feitos não tinham nada a ver com aquele momento. Por que? Naquele momento era fácil amar. Por exemplo, há 32 anos atrás, diante de um pastor e de várias testemunhas, eu fiz estes votos. Os votos que eu fiz não tinham nada a ver com o momento. Porque naquele momento, olha, eu tinha cabelo, os dentes eram originais, eu não tinha barriga, a minha esposa era um pouco mais magra. Ela não é gorda, mas ela tinha uns quilinhos a menos que tem hoje. Os votos que nós fazemos ou fizemos no dia do nosso casamento tinham a ver com o futuro. Aí eu fiquei pensando no que Paulo disse em Efésios capítulo 5. Maridos, amai, amai as vossas mulheres. Não é uma sugestão, não é uma opinião, é um mandamento. Maridos, amai. Entenda, amar, antes de ser um sentimento, é uma decisão. Ah, um ano depois, eu acordei sem sentir nada pela minha esposa, mas eu continuo tratando-a amorosamente. Sabe por quê? Eu decidi amá-la. Eu decidi amá-la. Ah, minha esposa outro dia acordou mal-humorada e com uma vontade enorme de brigar comigo, mas ela continua me tratando amorosamente. Sabe por quê? Porque ela decidiu me amar. Amar, antes de ser um sentimento, é um mandamento e uma decisão da minha parte. Eu decidi amar a minha esposa e estou amando-a há 32 anos. Ela decidiu me amar e está me amando há 32 anos. E não é todos os dias que eu e ela acordamos apaixonados um pelo outro. Às vezes, a gente acorda com a vontade de dar uma mordidinha no outro, não é verdade? Mas a gente continua tratando amorosamente porque a gente decidiu amar. Então, amar é um mandamento. Amai. Amar é uma decisão. E nós decidimos, ao fazer aqueles votos há 32 anos atrás, se comportar assim no futuro. Por isso que eu sempre digo para os noivos, eu sempre digo para os namorados, olhe bem, eu digo assim para ele, olhe bem para a mãe dela. Porque no futuro a tendência é ficar igual. Você está disposto a amar a sua esposa daqui a 30 anos, mesmo que ela esteja bem parecida com a mãe dela? Você está disposto a amar o seu marido daqui a 30 anos, mesmo que ele esteja muito parecido com o pai dele? Porque os votos que nós fazemos têm a ver com amar no futuro. Amar é um mandamento. Amar é uma decisão. Você já parou para pensar nisso? Se você não compreendeu isso ainda, é muito fácil você, em uma crise qualquer no casamento, pensar em separação, pensar em divórcio. Eu quero que você guarde isso hoje. Amar é um mandamento. Amai. Amar é uma decisão. E os votos que nós fizemos não tinham a ver com o momento em que vocês estavam vivendo. Tinha a ver com os momentos que vocês iam viver. Tinha a ver com o futuro. Se você entender isso, você vai construir uma relação conjugal sustentável e abençoada por Deus. Vamos orar. Eu quero orar com você e eu quero orar pelo seu casamento. Nosso Deus e nosso Pai. Eu estou falando com certeza com milhares e milhares de pessoas, casais, maridos e esposas. Aonde quer que esta reflexão esteja chegando, que aí esteja chegando a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia. Que esse marido e esta mulher compreendam que amar é um mandamento, amar é uma decisão e os votos que foram feitos tinham a ver com o futuro. Ajuda-os a entender isso para que eles construam uma relação com base na graça e que seja sustentável e plena de alegria. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém e amém. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Deixe sua pergunta, seu comentário. Marque a sua audiência aqui no nosso canal. Um grande abraço. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento.